Amo muito a nossa amizade, sei que a gente nestes últimos dias infelizmente não tem muitos amigos, porém quão grande é a minha alegria, pois tenho a tua amizade, estou contigo e tu sempre estás comigo. Estou te enviando esta mensagem porque és para mim muito especial, uma pessoa maravilhosa sem igual, que nos dias difíceis me dá coragem e nos dias favoráveis eleva ainda mais o meu já bom astral. Que Deus te abençoe diariamente, florescendo e perfumando o teu jardim bem mais do que já é. Tu mereces a felicidade continuamente e também o amor de Deus, amor sem fim. Pois em ti nunca desprezaste o grandioso poder que tem o dom da fé. Te amo e amo muito a nossa amizade. Que Deus nos abençoe sempre e sempre, lançando nas terras dos nossos corações as sementinhas que produzem sinceridade e que fazem inexprimíveis como amigos todas as nossas mais sublimes emoções. Sonido de memang no cord saving throw a moralаМan, no leito fruitfulparents, amorém com inspirador eanny32. E vamos lá. Pai! Hoa! Pai! Pai! Pai!